Obrigada, viu, Edgene, pela sua participação e a gente acaba por aqui, né? É, com essa imagem do sol em capela, agradecendo a sua companhia na manhã de hoje. Lembrando que às 11h45 tem S1 aqui na tela da TV Sergipe e que o site G1 Sergipe tá no ar. É só acessar pra ter informação 24 horas por dia. A gente se vê de novo. Amanhã é 6 da manhã. É isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, até amanhã. Bom dia, Sergipe. Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja ou no site Receba em Casa. Inato Lacte, da Fazenda, para você.